Salve, salve galera! João Ferraz, Light Shock na área. Isso aqui é um tutorial que eu estou fazendo para o meu amigo Flávio. Vamos lá! É fazer uma bolinha com uma cruz no meio. Parece simples, mas o problema é que a cruz tem uma técnica de modelagem que nas intersecções fica bem durinho, sabe? Ali as emendas, né? Então eu vou usar... Tem duas técnicas que eu faria isso, eu vou mostrar elas aqui. Então vamos lá! Então a primeira coisa tem que estar a bola, né? Aqui a bola, chama ela de red aqui, vai. A bolinha vermelha. Piu, piu, piu! Cadê ele? Pô, um materialzinho vermelho aqui, sei lá. Esses materialzinhos que vem aqui no modo, ó. Vai! Esse aqui. Pronto. Tá bonito. Beleza! Se quiser aqui, esse material ele é travado, ó. Pode destravar, ligar aquela coisinha que fica legal aqui, ó. Foi em 10 milímetros nesse cara aqui, fica bacana. Pera aí, deixa eu travar ele de novo. Vamos ver? Tá bonito. Deixa eu chamar um HDR só para dar um. Tchananã no Paranauê. Aí, ó. Tchananã no Paranauê aqui. Tira esse cara, tira esse cara. Tem mais um... Pera aí. Pode tirar o Shadowcatcher também aqui. Plo! Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tá... Olha só! Caraca, hein, meu! É a bola do Kubrick. Ha, ha! Você é louco, Cachoeira? Vamos lá! Aí, o que nós vai fazer aqui? Tem um truque, velho. Pega a bola de novo, ó. Vem aqui e vem de Globo e pede esse quadbol aqui, ó. Quadbol e chamo o danado aqui, tá bom? Tá bom? Sorta. Centraliza o Madafaka aí. Beleza. Vamos ver. Vamos subdividir algumas vezes. Assim tá bom. Liga a simetria aqui só pra deixar retados. Ih, caraca. O negócio aqui tá muito louco. Deixa eu ver se... Ah, tá por isso. Pronto. Aí. E aí aqui e aqui e liga no Y, ó. Simetria, tá? Eu tô... Só pra deixar mais retinho aqui pra facilitar pra gente. Pega esses caras assim, ó. Loop aqui. Seleciona a da L que ele faz o loopzinho, né? Inverte a seleção e... Aí pode jogar fora esse cara, tá? Ah, mano. Aqui... Você pode chamar ele de cross, né? A cruz aí, ó. Deixa eu ver como é que tá. Tá lindo, ó. Tá bonito. Pera aí. Calma lá. Tá gravando tiro direitinho aqui, né? Tá. Aí o que a gente faz, ó. Você tá com o cara aqui, né? Deixa eu chamar ele aqui também de cross, ó. Pronto. Só pra dar nome aos bois, tá? Seleciona os... Opa, foi mal. É... Pega ele, ó. Copia. Aqui, ó. Copy. Paste. Desliga a simetria, senão não vai funcionar. Isso. Dá uma escalada. Opa. Pô, não copiou esse negócio? Não colou? Acho que colou. Deixa eu ver. Ah, colou. Agora sim. Beleza. Dá uma escaladinha assim, ó. Né? Aí flipa as normais. É só apertar F, ó. Flipa. Põe. Pronto. Vamos dar um bleed. Vamos ligar aqui os caras, né? Liga esse com esse. Eu já deixei um atalho, tá? Pro meu bleed. Então, já tá no... Eu deixei Ctrl B. Aí facilita pra mim. Mas é só vir aqui, ó. Duplicate. Bridge. Já tá aqui. Mete um apply, ó. Plow. Tá? Mas é que no meu já tá no atalho. Então facilita. Tá? E pega esse com esse. Manda aqui. Caramba. Pega esse com esse. Cola também. Bom, aí aqui agora, gente, é... É deixar mais retinho aqui o mais possível aqui, sabe? Apply. Já tô até com ele meio configuradinho aqui. Deixa eu ver o loop slice. Tá bom. Tá bom. Vamos ver como é que ficou. Beleza. Mas o desafio aqui é o seguinte. Onde tá essa curva aqui, vocês estão vendo? Tem que ficar bem... Bem retinho, sabe? Então vamos arrumar essa parada aí, tá? Vamos dar um jeito nisso aí também. Calma lá que a gente vai... Vai resolver isso aí. Então aqui tem duas técnicas, né? Que são possíveis de usar. Vou mostrar a primeira que já dá pra fazer aqui direto. Né? Uma das dicas que eu dou... Tá vendo que eu tô apertando Tab pra ligar a subdivisão? O que você vai fazer? Não vai fazer isso não. Você vai fazer Shift Tab que vai usar o Pixar. Quando usa o Pixar, ó, você percebe até que fica de cor diferente isso aqui. Fica meio verdinho. Quando usa o normal do modo, ó, fica meio azulzinho, ó. Meio roxinho, sei lá, ó. Pixar. Porque a subdivisão da Pixar é mais da hora. Então, aí você pega esses Eds aqui, ó. Tá? Esses caras aqui. Beleza? Ó lá, ó. Pega todos eles. Beleza? E aí o que você vai fazer? Você simplesmente vai vir aqui no Vertex Map, ó. Edge Wait Tool. Pláu. Pô, aí você vem aqui, clica e arrasta um pouquinho. Ó, tenta controlar. Arrasta um pouquinho. Pronto. Já ficou retinho, ó lá. Olha aí que maravilha. Resolveu. Esse é um jeito rápido, tá? Eu mostrei a modelagem desde o começo. Esse é um jeitinho rápido de resolver, né? Olha lá. Entendeu? Fica bonitinho, né? A outra técnica. Deixa eu dar o Andu aqui. Pronto. Vocês já viram como que é com Edge Wait aí. A outra técnica, cara, é indo na porrada, né? A segunda técnica é usando o Mesh Fusion. Então, vamos lá. Vamos criar aqui um quadradinho, ó. Que vai ser pra cortar o nosso projeto doido aqui. Tá bom? Centralizar aqui. Isso. E aí a gente... A gente passa as faquinhas aqui no cara, né? Alt C. Vamos colocar uns 10% assim, tá bom? Pega o loop aqui e dá Alt C aqui também. E aqui na horizontal também. Só pra subdividir bem aí o quadradinho. Tá legal. Vamos subdividir mais um pouco? Isso. Acho que tá bom. Vamos ver como é que vai ficar assim. Tá? Tá cortando ali. Tá beleza. Vamos lá. Agora aqui a gente vai usar o Mirror, ó. Pega aqui o Mirror. No X, ó. Já aplica. Plá, ó. Depois só pega ele aqui. Mirror de novo. No Y e aplica. Tá? Agora fica assim, ó. Beleza? Pode pôr até o material de cruz aqui, sei lá. Aí, ó. Pronto. A esfera, gente, esconde. A gente não quer cortar a esfera. A gente quer cortar só a cruzinha aqui, né? Então vamos aqui no Fusion. Essa esfera louca tá aparecendo aí. Aí lá. Ah, não. Tá certo. Tá certo. É isso. A cruz pega esse cara. New. E já subtrai aqui. Pronto. Às vezes erra o danado aí, né? Vamos ver como é que ficou. Aí, que maravilha, ó. Que lindo. Cara, fica bonito isso aqui, hein? Ainda tá curvinho, mas é isso que é fácil de resolver. Quer ver, ó? Olha só. Então, o danado funcionou aqui, né? Já cortou, tá? O que você faz? Eu quero que ele fique mais retinho ali. O que você vai vir fazer? Você vai pegar aqui o quadradinho, ó. E você vai subdividir mais, ó. Olha lá. Ele vai ficar mais durinho aqui. Aí, a hora que você dá o previewzinho, ó. Vai ficando mais durinho ali. É isso, gente. Se quiser mais quadradinho, subdivide mais aqui, ó. Ele vai ficar mais... Olha lá, ó. Ficou bem retinho, ó. Usando o Mesh Fusion, tá? Ai, mas ele tá muito alto aqui. Ai, meu Deus do céu. E você vem aqui, cara? Sei lá. E você ia dar uma escalada aqui no... No Break Nights aqui. Eita, foi demais. Pera, pera, vai. Aí. Aí, ó. Olha que bonito. Tá vendo? Duas técnicas com... Com o Edge Weight Tool lá. Que é aqui, né? Esse cara aqui. E a outra com essa que é usando o Mesh Fusion aí. Tá bom? É isso. Espero que... Vocês tenham gostado aí do tutorialzinho rápido.